E aí, eu já vou começar, Fernandão, querendo que você me conte como é que foi sua experiência com DP durante a sua residência, como é que isso foi te apresentado, qual foi sua primeira impressão, depois eu te passo a minha. Então, a minha experiência na residência não foi diferente da maioria dos colegas, eu praticamente não tive diário espiritual durante a residência. Foram casos muito isolados, acho que a maioria deles se APD, não me lembro de nenhum caso de APD na época, sinceramente eu não estou lembrado, mas isso reflete, na verdade, a formação da absoluta. Naquela época já era assim, isso aí nos idos de 2001, 2002, e hoje continua da mesma maneira. Melhorou um pouco, mas de forma geral a formação é muito precária. Você veja que eu não tive contato com APD, só se APD e mesmo assim um ou outro caso internado, geralmente só vendo as complicações, você ficava com aquela ideia enviesada da diálise peritoneal, que na verdade era epidemiologia reversa, era o paciente que não dava certo na hemodiálise e ia para o programa de peritoneal. Então, num primeiro momento, o contato foi aos trancos e barrancos. Imagino que o senhor também tenha sido assim. Não foi muito diferente, até porque a gente fez residência no mesmo local, no Felício Roxo, e acabamos, acabei seguindo aí um, dois anos depois de você, nada muito diferente disso. Um serviço que à época tinha ali, não sei na sua época, mas o meu tinha ali 12, 15 pacientes, e normalmente com esse perfil de... Muita gente usava até um termo pejorativo, como a escória da hemodiálise vinha para cá. O que não dá certo na hemodiálise, que perdeu acesso, que não tem mais o que fazer, vai para a diálise peritoneal como total fim de linha. E ia muito preconceito ao redor, só que em algum momento isso aí mudou. Como é que foi na sua vida? O que aconteceu que você deu aquele estalo e falou assim, não, peraí, esse negócio tem valor, talvez as indicações, o momento é que estejam errados. Como é que isso aconteceu na sua vida? Cara, foi uma coisa também curiosa e até paradoxal, né? Porque embora o contato com a peritoneal na residência tivesse sido muito pouco, eu tive um caso que foi muito desafiador. Essa era uma paciente que fazia diálise no Filho Seu Rojo, paciente relativamente jovem, com histórico muito ruim de falência de acesso vascular. Era uma paciente com suporte familiar muito precário. Ela tinha até um marido muito presente, mas que num primeiro momento refutou por completo a diálise peritoneal. Eu era residente, era um paciente jovem, se envolve muito com os casos, num envolvimento com o marido ali naquela luta para que ele fosse convencê-lo a aceitar a diálise peritoneal. Ele acabou fazendo e ela foi para a DP, mas por falência de acesso. Eu acabei pegando esse caso como um instímulo para eu estudar. Na época, a nossa residência estava em um período de transição, então não havia muitos casos internados. Eu ficava na manhã olhando os pacientes e no Filho Seu Rojo tinha ainda, tem uma estrutura de estudo muito legal, né? Então lá tinha uma biblioteca na época sensacional. Eu ficava lá tarde inteira na biblioteca estudando a diálise peritoneal, tendo como modelo mental aquele caso, entende? Eu usei o caso que era desafiador em si para simular os problemas da diálise peritoneal. Eu usei esse caso como modelo de treinamento. E essa paciente evoluiu precocemente com a falha de ultrafiltração. Isso também me proporcionou estudar esse assunto específico, que é a falha de UF. O serviço na época também não tinha muita experiência. Então eu acabei, de certa maneira, usando esse caso desafiador como um estímulo para estudar. E aí me apaixonei pelo método. A paixão surgiu desse caso, desse desafio que apareceu durante a residência. E a partir daí eu me apaixonei. E depois a gente desenvolve um pouquinho mais como é que foi esse encontro posterior ao longo da minha carreira. O meu foi mais tarde, Fernando. Eu vou te falar que eu passei a residência vendo a diálise peritoneal da maneira como ela me foi entregue. Eu não tive esse poder crítico e nenhuma oportunidade de olhar um caso e aquilo me cativar. Mas é engraçado que, de uma maneira geral, as pessoas veem, por exemplo, a indústria farmacêutica com um viés muito negativo. E eu falo que eu aprendi diálise peritoneal, me despertou diálise peritoneal, quando eu fui convidado para participar de uma imersão da Baxter, que é um dos provedores de diálise peritoneal. E ali participaram o Thiago Moraes, participaram o Roberto Pecoá, participaram... Foi lá em Curitiba? Oi? Foi lá em Curitiba? A gente teve um tempo em Curitiba, a gente fez um módulo em Curitiba, depois fizemos um módulo em São Paulo com o Hugo Abensur, e depois ainda participando do capítulo latino-americano, em Lima, da diálise peritoneal. Foi uma imersão muito profunda, muito densa, e eu passei a escutar a visão de pessoas que, além de eu respeitar, já vi ali, principalmente o Pecoá e o Hugo Abensur com grandes referências na nefrologia brasileira, e contando para a gente a respeito de situações extremamente fora daquilo que a gente tinha no nosso dia a dia. Então, eu tinha acabado de entrar na coordenação da nefrologia do Félix e o Roxo, a gente tinha ali os mesmos 15 pacientes, eu falei, cara, eu preciso desenvolver isso aqui dentro. Ninguém queria fazer. Ninguém, não, você é bobagem, paga mal e tal. Falei, deixa comigo, eu vou fazer. E aí foi o meu estímulo para começar a estudar e a fazer. Então, tem aí pelo menos 15 anos que eu venho estudando e vendo bons desfechos. Obviamente, tem os seus gargalos também, não é nenhuma pílula mágica, não é nenhum santo graal, mas sim uma ótima terapia que entra no portfólio de tratamento do doente renal crônico, junto com a hemodiálise e o transplante renal. E eu acho que isso me abriu a viseira que eu estava usando, que eu acredito que aconteça em muitos serviços de residência no nosso país. Fernando? A turminha que já teve contato aí também foi top. Pois é, é complicado. Uga Bençul, Guiá, Tecoá, Cipara Carolina, que é outra. A Michele também participou. A Michele teve lá. Realmente foi sensacional. Foi uma experiência muito enriquecedora. Eu tinha um certo preconceito, não sei, essa coisa do laboratório promovendo, mas foi sensacional. Foi realmente abrir os meus olhos para um método que estava largado e colocado para escanteio dentro do serviço que eu vinha trabalhando. e tinha ali nas minhas mãos a possibilidade de fazer a coisa crescer pela posição que eu estava ocupando naquele momento, que era a da coordenação. E o crescimento foi exponencial. Eu sei que você também teve um crescimento exponencial trabalhando ao longo desses últimos anos. E eu queria que você me passasse a sua impressão, no primeiro momento, a impressão pessoal daqueles pacientes que passam nos dois métodos. E depois, se você tiver alguma referência científica, eu acredito que você vai ter para citar, sobre essa percepção de bem-estar, de qualidade de vida, em relação aos pacientes que passam pela hemo e pela diálise peritoneal, em algum momento. Então, antes de entrar especificamente nessa questão, eu vou fazer mais um preâmbulo de como que a coisa evoluiu na minha cabeça em relação à DPCA. Então, assim, como eu te disse, eu já tinha esse senso crítico do que eu estava vendo ali, era alguma coisa meio que picotada da realidade. Tinha uma epidemiologia reversa, o método era bom, o que a gente estava fazendo era um viés de seleção negativo. Então, isso já tinha ficado muito claro para mim. E uma outra coisa que ficou muito claro, que eu teria como uma atividade de carreira médica, um braço ambulatorial bem forte. Isso eu sempre gostei. Eu sabia que eu ia ser um médico de consultório. Desde o início, já terminei a minha residência, comecei a atender em consultório, aquele esquemão, consultório vazio, ficava lá a tarde inteira, à toa, estudando, mas eu sabia que eu ia trilhar o caminho da medicina ambulatorial, que aquilo ia ser forte para mim também. E com o passar do tempo, na medida em que a minha carteira de pacientes ia crescendo, eu fui entendendo, na verdade, o conceito, na prática, da linha de cuidado. Então, eu sabia que eu estava ofertando um tratamento conservador, que era muito bem sucedido, mas alguns pacientes iam evoluir para um desfecho renal desfavorável. E eu me perguntava, por que eu não posso continuar dando segmento para esse paciente num cenário ambulatorial, que é o que eu sei e que eu gosto de fazer? E, nesse sentido, a diáxia peritoneal me pareceu muito apropriada, porque ela é um método ambulatorial de eleição. O paciente era um paciente que eu já conhecia, que eu tinha um segmento clínico dele na mão. Nada mais natural do que imaginar esse contínuo, essa linha de cuidado. E isso começou a se desenvolver na minha cabeça de maneira intuitiva. E, posteriormente, mais ou menos ao mesmo tempo, na literatura começaram a pipocar trabalhos sobre a diáxia peritoneal como primeira escolha. E isso, na verdade, inserindo a diáxia peritoneal, como parte de um portfólio terapêutico. Na verdade, não era uma demonização da hemodiálise como escolha terapêutica, mas era colocando, era situando a diáxia peritoneal no lugar que ela merecia. Que, na verdade, era uma sequência de linha de cuidado ambulatorial para o médico que fazia essa atividade de consultório. Realmente parecia algo muito natural. E a literatura começou a dar esse respaldo. E eu, na verdade, senti muito rápido que a questão não era comparar a hemodiálise com o diáxia peritoneal. Não era essa a pegada, nem era essa a proposta da literatura. A dicotomia, o desafio que se impunha, era, na verdade, comparar as duas estratégias. A DP como primeira escolha e a hemodiálise como a primeira escolha. Entendendo que são métodos, na verdade, que se completam dentro desse portfólio terapêutico. Mas a comparação mais racional, mais adequada, na verdade, é a comparação da primeira escolha terapêutica. E os trabalhos começaram a surgir. É claro que o desenho deles, vocês sabem muito bem, é muito difícil de se realizar um desenho otimizado para esse tipo de pergunta clínica. Mas, na verdade, o corpo de evidências foi se evolumando e eu comecei a perceber os benefícios na prática. Como eu te disse, não como um crítico da hemodiálise, mas, na verdade, como um mediador da melhor opção terapêutica para aquele paciente que eu já acompanhava. Percebe? Então, dentro desse conceito da linha de cuidado, eu podia oferecer a diárdia peritonial como primeira escolha. O paciente já era um paciente sob os meus cuidados. Eventualmente, nesse contexto, até o transplante renal. Então, na verdade, eu passaria a ser o médico que guiaria toda a condução terapêutica no ciclo de doença desse paciente. O que me pareceu mais apropriado foi o conceito da diárdia peritonial como primeira escolha, dentro desse contínuo da linha de cuidado. O Flávio está se situando aqui, é o famoso DP First, né, Fernando? Que vem sendo defendido desde, pelo menos, uns 15 anos, eu acredito, e que acabou virando uma rotina, tanto na sua vida, quanto na minha vida. Hoje eu estava no ambulatório com os residentes e pintou um caso de um paciente mais avançado na doença renal crônica, ainda não com uma indicação precisa de iniciar o tratamento. E eu abri o leque para ele das possibilidades. O senhor idoso, não cabia transplante. Eu mostrei para ele as duas situações e se o R1 perguntou assim, poxa, mas do jeito que você fala realmente, dá a impressão de que a DP é uma ótima opção como primeira escolha sem denegrir a imodialis. Realmente você não fala que a imodialis não se presta. Mas talvez como porta de entrada, talvez a gente tenha que muito mais entender que a DP parece, para boa parte, ou quiçá a maioria, ser uma opção inicialmente mais atrativa e que nessa maneira, nessa sequência, a gente consegue extrair mais benefícios dela do que aquilo que a gente viu na nossa época de residência. Você tem essa percepção também, Fernando? Não, essa percepção é muito clara. Essa é uma percepção prática, quer dizer, é uma experiência de mundo real. Depois a gente pode até trabalhar um pouquinho mais disso, como é que você monta uma estratégia dessa até em larga escala. Mas como eu estava até dizendo, até como um exercício de análise crítica da literatura médica, é muito importante fazer essa distinção de conceito. Eu volto a bater nessa tecla, porque você vê muitas vezes, até em congressos, em seminários, em palestras, essa discussão sobre HD versus DP, pegando o método. Essa não me parece, de fato, que seja o ponto. E daqui para frente, talvez a gente tenha que evoluir do ponto de vista das evidências nesse sentido. O que tem que ser comparado com desenhos adequados é a estratégia. A estratégia de primeira escolha na HD, pacientes que são, obviamente, elegíveis para os dois métodos, de primeira escolha em HD ou primeira escolha em DP. Porque não é assim que os trabalhos, habitualmente, eles são feitos. Então, quando você pega dentro do conceito de linha de cuidado e pontua a estratégia como teste, como a coisa a ser testada, me parece um desenho mais adequado. Dos vários estudos científicos sobre o assunto, são muito discutidos. A maioria deles tem um desenho ruim, você sabe muito bem. A maioria são de desenho observacional. Mas o melhor estudo feito até hoje, ele fez exatamente isso. Ele testou a estratégia DP-Fush versus a estratégia HD-Fush. Foi um estudo truncado. Ele foi interrompido na primeira análise interina, embora a gente possa discutir alguma crítica em relação a esse tipo de interrupção, mas foi um estudo positivo para a estratégia DP-Fush. Então, na primeira análise interina do estudo, houve um resultado positivo em relação à mortalidade. Mas, novamente, o desenho era um desenho um pouquinho diferente. Então, isso, para além dessas evidências, a minha experiência de mundo real com essa estratégia é muito interessante. E eu acho que você citou bem aí na situação de truncamento de um trabalho, a gente fica naquela situação. Será que se continuasse essa diferença ia ser mantida ou ela ia assumir? Normalmente, em nefrologia, os trabalhos já não são muito grandes. A gente fica sempre com essa pulga atrás da orelha. Mas eu concordo com você plenamente e eu queria levantar uma pelota em função disso. O que eu vejo no mundo real, na minha realidade, na sua realidade, de quem mexe efetivamente com o DP, principalmente com essa modalidade DP-Fush, existe aquele famoso efeito centro, de que eu preciso de um número. Habitualmente, o corte é em torno de 20 pacientes para ter desfechos positivos dentro daquele local. Seja imortalidade, peritonite, taxa de dropout, dropout negativo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, qual que é a sua vivência, se você sentiu essa curva de aprendizado no início e como é que está pegando, sei lá, por exemplo, a peritonite. O que aconteceu com taxas de peritonite na sua experiência? Então, Netão, essa é uma questão muito interessante, pois a gente vai definir mais adequadamente o que é o efeito centro. A grande experiência da peritonial, sobretudo a peritonial como primeira escolha em grande escala, foi feita em Hong Kong, você sabe muito bem, lá foi uma estratégia, na verdade, de saúde pública. Então, os gestores de saúde pública elegeram a diáxia peritonial como método de primeira escolha naquela realidade e os resultados eram resultados muito animadores. Então, os grandes estudos de banco de dados de Hong Kong, eles traziam para a gente realmente resultados bastante animadores. Houve ali uma miríade de publicações, foram vários estudos oriundos dessa experiência, que era uma experiência, na verdade, em grande escala nacional, e eles perceberam, como eles faziam muito, que a partir de um determinado número de pacientes em tratamento num determinado centro, os resultados melhoravam demais. e essa era uma curva, na verdade, na forma de um hipérbole. Então, a partir de um determinado momento, você tinha um ponto de inflexão nessa curva. E a partir dali, os resultados, eles eram muito melhores, sobretudo em relação à peritonite, como você bem disse. Então, o corolário disso era o seguinte, quem faz muito, faz bem. Isso nunca foi novidade para nós, né, Netão? Em medicina é assim, em regra. Isso a gente chama de experiência, curva de aprendizado, só tem vários apelidos para esse fenômeno, mas em última análise é isso. Quem faz muito, faz bem. E a experiência de Hong Kong mostrou de maneira inequívoca a existência do efeito centro. A questão era saber o número mágico, qual era o número que estava próximo desse ponto de inflexão da curva. Então, na verdade, esses grandes trabalhos observacionais dele mostraram que o número está próximo de 70. Então, quando você vira ali a casuística de 70 pacientes num determinado centro, você começa a ter ali um ciclo virtuoso de resultados. Tanto do ponto de vista de sobrevida, provavelmente, mas o que chama mais atenção é a redução de mortalidade. E para te dar um exemplo prático disso, quando a gente foi, na verdade, fazer uma troca de experiências com um grande centro de diálogo espiritual em São Paulo, esse centro tinha a seguinte história. Eles patinavam na casuística em diálogo espiritual, tinham pouquíssimos casos, e de maneira institucional, eles mudaram a política. Falaram, a partir de agora, a gente vai criar um centro de diálogo espiritual de larga escala. Então, uma coisa desenhada, proposital, e arregaçaram as mangas. E, no intervalo de um ano, eles conseguiram sair de um número próximo de 10 para 100 em um ano. Você perceba que foi um crescimento muito rápido e muito expressivo. E esse centro, quando eu fui visitar, eu falei, vou entender qual é o pulo do gato, o que eles fazem para obter os bons resultados que eles obtinham. E, na verdade, quando eu fui perguntar para a equipe médica, para o coordenador médico, como que era a taxa de peritonite deles, eu falei, não, não tem peritonite, não. Eu falei, como não tem? Tem quase 100 pacientes, não pode. A última peritonite que teve aqui, tem um ano, a última paciente que teve peritonite. Eu achei aquilo um pouco exagerado, mas é uma licença poética. Mas esse relato, era mais ou menos o que a experiência de Hong Kong dizia. Então, a partir de um determinado número, você tinha uma redução muito drástica. Então, assim, na memória, buscando um recurso mnemônico, o cara não conseguia lembrar da última peritonite que ele tratava. Ele até me fez uma... Olha, você está até me perguntando isso. Se você me perguntar agora, de cabeça, como que eu tenho que tratar uma peritonite, eu não sei. Eu vou ter que ir no manual aqui do nosso serviço, para eu poder lembrar como é que eu faço o tratamento de uma peritonite. Eu estou falando de um colega que tinha lá, cuja clínica, você tinha 100 pacientes em tratamento, e ele era um dos médicos responsáveis pelo programa da diálise peritonial. Aquilo me chamou muita atenção, cara. Esse negócio do efeito centro, de fato, existe. um negócio interessante, e até me confundi, eu falei 20. 20 é um trabalho que eu vi a respeito por indivíduo. O médico com mais de 20 pacientes, ele tem um efeito melhor do que o médico com menos de 20 pacientes. Mas, uma coisa que me chama atenção, e um negócio que nós dois valorizamos muito, na Nefroclínica, a gente bate muito nessa tecla, é o papel da multidisciplinaridade. Como é que você vê o papel, principalmente, da enfermeira num serviço de diálise peritonial? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu já tinha um determinado número de pacientes em DP com uma certa enfermeira, e a coisa não ia bem. Vamos pegar aí, como exemplo, a taxa de peritonite alta, mesmo eu pedindo para retrenar, e a coisa não ia. Foi, parecia mágica. Nós trocamos em um determinado momento a enfermeira, e com três, quatro meses, o cenário era outro. É isso mesmo ou foi uma coisa que surgiu ao acaso na minha vida, Fernando? Não, cara, isso aí é outro pulo do gato. Então, além de você ter, você não chega, obviamente, a esse número de pacientes e não obtém os benefícios do efeito centro se você não tiver uma enfermeira capacitada. E aqui, a gente sabe muito bem que para a diálise, peritonial, não basta só capacitação técnica. Essa é uma condição indispensável, mas ela não é suficiente. Então, além de ser uma enfermeira muito capacitada tecnicamente, ela tem que ter alguns, tecnicamente, no sentido do conhecimento teórico, dos aspectos eminentemente técnicos, mas ela tem que ter outros predicados. Primeiro, ela tem que gostar do método. Isso é fundamental. ela tem que acreditar no método. E aí, mais ou menos, igual o médico. Se o médico também não acredita, o programa não vai. Mas a enfermeira é fundamental. E essa enfermeira da diálise peritonial, ela precisa ser uma pedagoga. O grande segredo de um programa de escala é o treinamento. Porque se o treinamento, esse, na verdade, é a velocidade limitante do programa, é o gargalo do programa. Se o treinamento, ele não for um treinamento bem estruturado, bem feito, e a comunicação, emissor, receptor, ela não se der de maneira adequada, é problema na festa. Você vai ter peritonia, você vai ter problema com catéter, vai ter insegurança do paciente. Então, além da competência técnica, do gosto pelo método, ela precisa ser uma pedagoga, uma educadora por excelência. Está aí a grande dificuldade. Porque, na verdade, você tem enfermeiras excepcionais, tecnicamente irretocáveis, mas a qualidade de educador, a didática, o ensino, gostar de ensinar, isso, embora seja desenvolvível, nem todo mundo tem esses predicados intrínsecos. Então, quando você consegue congregar todas essas características, e essa enfermeira está inserida no programa, ela impulsiona. Então, aí vira um jato. porque o programa de diálogo peritoneal, ele é muito, muito centrado na atividade multidisciplinar. Assim, a nossa especialidade é uma especialidade cujo trabalho disciplinário é muito evidente, né? Na hemodiagem é assim, no transplante é assim, mas na diálogo peritoneal isso tem um destaque maior, porque, na verdade, esse é um paciente que tem todos os desafios da doença renal crônica, os desafios clínicos, mas você maneja ele à distância. É diferente daquele paciente que está em uma clínica de hemodiagem, ele vai três dias por semana, você faz um ajuste mais de perto e presencial, na peritoneal não. Esse paciente, na verdade, ele tem um contato um pouco mais remoto. Se esse vínculo, essa parceria com a equipe multi, ela não for muito estreita, os resultados eles não aparecem. Então, eu acho que essas características da diálise peritoneal, elas fazem salientar ainda mais a importância da equipe multi. Sem uma equipe multi redonda, o programa não se lancha, você não cria um programa em larga, não é possível. Agora, você sabe que eu tenho uma percepção, eu vejo muitos pacientes com aquela falsa sensação de segurança de estar sendo olhados três vezes por semana na hemodiálise, mas, querendo ou não, são 20, 30, 40, às vezes 50 pacientes que um nefrologista está olhando e é um olhar talvez muito mais superficial do que a consulta mensal que esse paciente acaba tendo com a DP. então, apesar dessa distância, por vezes eu acredito que o paciente está de áudio peritoneal, dependendo principalmente do centro onde a coisa está muito, talvez principalmente centros onde as complicações são muito altas, você tem uma quantidade de cateta muito grande, uma burocracia absurda que impede que às vezes o profissional tenha uma proximidade maior, aquele ambiente de consulta, aquela coisa, você tem o seu horário, você vai ter ali o seu tempo para colocar seus pontos em dias, olhar os exames, passa no médico, passa na enfermeira, passa na nutricionistas, eu acho que essa distância, apesar de tudo, no total, eu tenho uma percepção que na maioria das vezes acaba sendo benéfico em termos de olhar macro para esse paciente, eu não sei se você tem essa impressão também. Diferente, a gente trabalha em uma clínica hoje que tem um serviço muito pequenininho de HD, então, é bem distinto daqueles salões gigantes com 50 máquinas e tudo mais. Eu concordo com você, eu acho que o atendimento que a diálise peritoneal ela proporciona, ela nos dá essa vantagem, eu brinco com os pacientes que é uma gincana, então, o paciente passa no enfermeiro, ele passa no nutricionista e a demanda psicologista e social e, por fim, no médico. esse formato em gincana, em sequência, na verdade, ele otimiza os trabalhos mutuamente, que às vezes o que eu não vejo a enfermeira viu, o que a enfermeira não viu, a nutre viu, no mesmo intervalo de tempo, isso é a diferença da emo, porque às vezes essa assistência ela é fragmentada. Você vê o paciente nessa sequência de olhares, isso, uma equipe interagindo, isso aí é fundamental, eu acho que esse formato também ele favorece esse olhar diferenciado. Em relação à enfermeira, então, eu quero destacar muito o papel da enfermeira na diária espiritual, espiritual, eu acho que eu sei que isso ali está bem isso, porque uma enfermeira experiente, uma enfermeira comprometida, como é o nosso caso, a genestia, ela capitaneia a enfermagem na diária espiritual, é muito importante, porque elas têm uma experiência e um olhar que facilita muito sua vida, em vários aspectos. Então, quando você tem o seu paciente que está incluído no programa, eu falo com ela, olha, esse caso precisa ser mais rápido, esse paciente a gente precisa, o cara não precisa falar duas vezes, em pouquíssimo tempo esse paciente está com catéter implantado, o treinamento já está acontecendo, é quase que uma comunicação não verbal, percebe? A interação é tão próxima que ela já percebe a minha apreensão em relação à urgência daquele caso. Isso aí é a coisa já, o fluxo já caminha de maneira diferente. Por outra, são as demandas clínicas. Por exemplo, quando a genestia me chama a atenção por uma dor abdominal, eu vou com outro olhar, porque eu sei que tem coisa diferente, porque são muitos anos de experiência, é aquele conhecimento intuitivo, subliminar, que eu tenho valorizado cada vez mais. Então, acho que essa é uma outra, essa inserção de uma enfermeira que está extensivamente comprometida com um programa de diálogo peritoneal, facilita muito esse trabalho. Eu queria dar esse destaque para um programa de larga escala só é possível com uma enfermeira dedicada. Do contrário, ele não vinga. Não tem a menor dúvida. Eu escutei você falando isso uma vez a respeito da Genesi, eu acho que eu tento hoje cada vez mais valorizar as pessoas que estão trabalhando ao meu redor, mas você pega uma pessoa com tamanho e expertise, tamanho e experiência, eu acho que isso é para todo mundo, mas falou, presta atenção, presta atenção, abre os olhos, porque a gente está jogando no mesmo time, né, Fernando? Não dá para ter ali um enfermeiro, uma nutricionista pro forma, igual a gente infelizmente ainda encontra no redor do mundo, não só no Brasil. Fernando, uma dúvida que eu vejo muito dos colegas nefrologistas, porque para quem não sabe, hoje nós temos cerca de 7 a 8% da população dialítica brasileira só em DP, é aquela coisa assim, não, mas normalmente o paciente chega na urgência, ele chega na urgência, e aí taca ali um cateter de duplo lume no pescoço e põe na hemodiálise, põe na hemodiálise, dali eu não tiro mais o paciente. Eu trabalhei durante, tenho trabalho há muitos anos dentro de hospital, tenho uma realidade, mas você, pelo contrário, pegou esse caminho ambulatorial. Então, por mais que eu tenha isso, por mais que eu tenha maior facilidade dentro do hospital, isso não foi um empecilho para o crescimento do serviço, hoje, Fernando, você está com quase 50 pacientes em diálise peritoneal, 40 e poucos, isso é um número bastante significativo, é difícil encontrar um médico que tenha tantos pacientes, e óbvio, a coisa vai rodando, porque um perde peritone, outro transplanta e tudo mais, e você já vem trazendo isso, não é de ontem, são muitos anos já isso, como é que faz para conseguir cativar um paciente que já está com cateta do pescoço e já entrou em algo, na verdade, num fluxo da hemodiálise para tirar ele dessa zona de conforto? Eu estou considerando a situação onde ele começou por hemo, ele não teve a oportunidade de começar por DP. Então, assim, a resposta pode parecer trivial, mas não é. É uma relação médico-paciente. Você entendendo a individualização do caso, considerando a peritoneal como escolha real, factível, é a relação médico-paciente. Então, mesmo, é mais difícil. A gente sabe disso. O paciente, quando ele começa o programa em hemodiálise, tem uma série de circunstâncias relacionadas ao próprio paciente, relacionado ao vínculo com a equipe da hemodiálise. aos colegas, existe um vínculo social que se cria em uma unidade de hemodiálise. O medo, o medo do desconhecido. Então, todos esses fatores somados tornam essa migração um pouco mais difícil. É muito diferente da minha realidade. Porque, como eu disse, boa parte dos meus pacientes são oriundos do meu consultório. Então, são pacientes que já estavam sob os meus cuidados. É quase que uma continuidade do meu tratamento ambulatorial. mas essa não é a realidade do Brasil, obviamente. A realidade ainda é a diálise de urgência. Essa é uma realidade que ainda a gente precisa mudar um desafio enorme para a comunidade nefrológica brasileira. Todos nós temos esse problema Brasil afora. Mas já existe, de certa maneira, uma outra para fazer um adendo à sua colocação, que é a possibilidade de começar a diálise peritonial tendo uma situação de urgência. Isso a gente chama de DP, de urgência. Então, é possível você mudar a lógica em vez de implantar um cateto de duplo número e começar um hemodiágio de urgência. Você tem estratégias terapêuticas para começar a diálise de urgência. Muda um pouco do ponto de vista técnico à particularidade. Você precisa ter alguma experiência nesse tipo de abordagem, algum grau de treinamento que você possa fazer com segurança. Porque, de fato, a hemodiálise de urgência é muito mais cômoda para a maioria dos colegas. Então, carece de algum grau de treinamento. Nesse cenário é possível. Aneta, agora, do ponto de vista prático, quando a gente vai conversar sobre os pacientes em relação à migração, salvo se tiver alguma condição preferencial muito evidente, os aspectos sociais são muito importantes. se o indivíduo trabalha, a questão de viagem, se expõe um valor para ele, se ele gosta de viajar, eu acho que seria antiético você omitir a possibilidade para os pacientes que têm esse tipo de demanda. A outra questão que é importante e isso é uma situação que às vezes é colocada de maneira tangencial para os pacientes é a questão da diurese residual. que a gente sabe que a estratégia DP-FUSH ou DP-PRECOCE no cenário que se descreveu ela tem um efeito poupador sobre a diurese residual. Para além do benefício clínico que isso aí impacta o impacto em mortalidade em desfechos clinicamente relevantes você tem um aspecto que pensando nas questões centradas no paciente são fundamentais que é a maior liberdade para tomar líquido. Então quando você coloca isso na mesa que numa estratégia de DP precoce você poderia em tese preservar mais a diurese residual isso é fato quem trabalha com diálogo peritoneal em larga escala percebe a importância e a veracidade desse fato isso é um fator de convencimento do paciente porque ele ganha um pouco mais de janela de liberdade para a questão da ingesta hídrica isso não é trivial né cara de jeito nenhum e vou até além Sato Fernando querendo ou não esse paciente com a diurese residual ele vai precisar de menor quantidade de eletropoetina talvez tenha uma maior facilidade no controle dos distúrbios ósseos do distúrbio mineral ósseo relacionado à doença renal crônica porque ele tem alguma coisa hormonal ainda sendo produzida aquele rim que não é capaz de manter o paciente fora da TRS mas é sim capaz de estar ajudando e às vezes essa ajuda é capaz de por exemplo fazer uma coisa que você faz de uma forma rotineira ou também que é a diálise incremental né a gente não fica naquela coisa rotulada hemodiálise é três vezes por semana quatro horas ou diálise peritoneal sempre começar do mesmo jeito todos os dias você está com uma experiência bem grande também nessa área como é que os pacientes veem isso e como é que é o resultado como é que você tem visto isso de uma forma mais técnica então essa experiência é quase que uma imposição eu estou vendo que o Michel está aqui no grupo nós que temos uma prática de consultório muito grande uma atividade ambulatorial muito grande uma consequência do nosso tempo é um atendimento de uma população cada vez mais idosa isso é uma percepção nítida em quem tem uma atividade ambulatorial de bom porte cada vez mais a gente está atendendo os pacientes idosos e esses idosos podem ser frágeis robustos mas quando eles chegam no momento a terapia renal substitutiva é sempre um drama porque a hemodiálise para quem tem experiência com a diálise em idoso ela no início ela provoca um declínio funcional inegável isso é inegável se não há como você ouvidar esse impacto seja pela pela necessidade de deslocamento para a clínica seja pelas complicações intradialíticas todos esses fatores somados vão impactar muito num primeiro momento esse público idoso sofre sofre muito na diálise peritonial talvez esse ingresso ele esteja um pouco mais brando essas complicações elas sejam mais atenuadas e você pode utilizar parte da função renal do paciente que a gente chama de função renal residual como uma salva guarda então você usa essa função renal residual e complementa a terapia com a diálise peritoneal então na verdade é uma terapia que seria complementar a função renal residual então em função do crescente número de pacientes idosos eu forçosamente comecei a utilizar mais essa estratégia e é uma estratégia muito bem sucedida ela é eficaz do ponto de vista dos parâmetros clássicos de adequação dialítica embora o cálculo o uso seja um pouco diferente não é nada complicado de se empregar em relação a diurese residual o impacto ele é ainda menor e do ponto de vista da logística para a família é uma coisa muito interessante porque a família consegue se organizar mais do ponto que às vezes eles fazem diários três ou até duas vezes por semana do ponto de vista da logística de cuidadores quando o idoso precisa fica muito mais fácil de organizar então essa incrementa a DP incremental ela a meu ver vai ser algo crescente e a minha experiência é muito boa com essa estratégia vou aproveitar que você citou a Michele a Michele está fazendo uma pergunta a respeito de contraindicações não tem aquelas contraindicações que já são óbvias por exemplo o paciente não quer ele não tem um peritônio que seja apto a estar fazendo a diálise peritonial porque ele teve alguma peritonite prévia por uma infecção de cavidade abdominal que seja mas eu queria até aproveitar essa pergunta da Michele e falar um pouquinho das contraindicações relativas você não tem um cuidador lá que faça as trocas mas situações do tipo colostomia presença de DVP você tem alguma experiência com esses casos e se sim como é que foi foi interessante foi nem tanto então essa é uma ótima quando você começa a trabalhar com um programa de larga escala esses problemas começam a surgir então boa parte desse que você falou e o termo contraindicação relativa não podia ser mais apropriado porque são pouquíssimas as situações que de fato a gente não vai conseguir fazer a diálise peritonial então os pacientes ostomizados eles podem fazer são com gastrostomia percutânea já tive caso com com ostomias é claro que tem particularidades mas são facilmente superáveis não tem maiores problemas o rim policístico a doença renal policística que é um temor de muita gente eu como lido muito com doença renal policística eu tenho vários casos de pacientes com doença renal policística em diálise peritonial também com alguns cuidados que essa doença tem algumas particularidades você tem problema de parede você tem divertículo então são pontos específicos que você tem que estar atento mas é uma outra situação possível DVT já tive paciente com DVT a própria a própria presença de cirurgias abdominais prévias que é sempre um temor nosso mas assim o peritone e suas aderências elas são sempre um mistério porque pré-implante você está num ponto cego você nunca sabe na verdade se existe aderência qual é o grau de qual a extensão dessas aderências e como que elas vão repercutir na dinâmica funcional do método porque a anatomia nem sempre guarda relação com a com a função eu costumo falar que você só vai ver a coisa funcionar depois que implantar o catéter você não tem uma propedeutica por imagem prévia a anatroscopia mas aí você já implanta o catéter e eventualmente já já desfaz alguma aderência hipotecnicamente possível então na verdade na prática ela não é uma uma propedeutica possível então esse problema de você estar num ponto cego em relação a membrana peritoneal ela faz com que você tente na grande musculatura eu já tive por exemplo pacientes com cirurgia abdominal extensa que eu implantei o catéter e funcionou pacientes irradiados na pélvica estão com fibrose actínica então o que acontece às vezes é que você implanta o catéter ele bate e volta fica com a ponta voltada para cima mas funcionalmente o catéter ele dá conta do recado e às vezes acontece muito eu tenho alguma experiência com isso também desses pacientes que tem aderência actínica ou de outra natureza o catéter fica distópico ele fica fora do lugar e ele passa a drenar mal então você tem ali uma UF negativa é assim que ela aparece no display da máquina quando o paciente está fazendo a APD a diálise automatizada mas você tem o escape da diurese residual a membrana peritoneal ela é boa ela faz troca a grande questão é a distopia do catéter dificultando a drenagem então ele começa a ficar com UF negativa mas essa eventual retenção de volume ela escapa na diáseo peritoneal então raramente se você maneja de maneira adequada a terapia diurética raramente os pacientes ficam intervolentes se eu tenho muito paciente com aderência catéter distópico eu não faço nada eu não encaminho para cirurgia não fico dando relaxante porque ele está ele está muito bem então assim é muito importante você tentar raciocinar de maneira separada em relação a essas correlações anatomo-funcionais anatomia nem sempre ela vai predizer quase nunca vai predizer a função da membrana peritoneal eu diria que são pouquíssimas as contraindicações até as sociais nós já tivemos casos de pacientes muito humildes morando em situações de calamidade muito precárias cujos pacientes os outros pacientes até ajudaram a fazer vaquinha arrumam o barracão do paciente aquela força tarefa você acha que não vai que não vai dar e você se surpreende mesmo o paciente morando em situações bastante precárias então até nesse contexto das fragilidades sociais você tem que ser perseverante na indicação do método eu diria que esse é o termo seja perseverante acredite no método e veja ele acontecer é uma frase que você sabe que eu gosto muito a prova de um pudim é comê-lo então na verdade isso se aplica muito ao diário espetoneal pensando em pudim eu vou até fazer um comentário antes de entrar nessa questão do pudim você sempre teve uma experiência maior com técnicas de implante não cirúrgicas quando eu falo não cirúrgicas não vidulaparoscópicas enquanto a minha experiência é muito maior com vidulaparoscopia Silvério que é nosso amigo colocou boa parte dos catéteres dos meus pacientes até então e todos os pacientes de modo geral que tem algum tipo de contraindicação relativa acaba que é ele mesmo que coloca e eu vou te dizer sem sombra de dúvida que cada 10 9 funcionam é impressionante como que a gente se a gente partir do pressuposto que o jogo está perdido aí realmente está perdido mesmo eu vou deixar um depoimento cara de um paciente que também que me veio à mente agora uma peritonite fúngica é um paciente sem acesso vascular teve uma peritonite fúngica dessas foi um fungo filamentoso que era um paciente difícil de tratamento era um paciente que ficava a terapia hemodialítica era muito claudicante era muito complicado e esse paciente depois de tratado a gente deu um período de descanso do peritone eu vou descrente com o método mas ainda perseverante coloquei ele em diante peritoneal novamente até hoje daqui a uns 2 anos pós-peritonite fúngica que é quase que uma coisa conceitual que o peritone estava destruído e tal e você nunca sabe esse paciente está ótimo super bem bem dializado até hoje solto diria que a realidade tem primazia sobre o mecanismo acho que essa frase se encaixa bem também mas voltando ao seu pudim tem um negócio que me incomoda profundamente na diálise peritonial que é a solução de glicose principalmente em pacientes com algum tipo de síndrome metabólica intolerância a glicose ou diabéticos e corresponde no mínimo a um terço a metade da nossa população isso eu estou sendo extremamente estou pensando pegando leve nos números como é que você vê essa questão do distúrbio de metabolismo de carboidrato e a gente ainda ter apesar de existir a ecodestrina depender ainda como agente osmótico da glicose então assim rapidamente isso é um problema e talvez para nós dois seja um problema até de consciência porque nós temos verdadeiro pavor da glicotoxicidade haja vista a bandeira das dietas de baixo carboidrato e isso na peritoneia é um problema você está colocando glicose na circulação esplânquica então com todas as consequências da hiperinsulinemia esse é um problema conceitual que pode ser minimizado de duas formas no momento atual no ponto que a gente está a primeira delas é com uma boa nutricionista se você consegue dialogar com a sua nutricionista e ela com uma estratégia nutricional tentar equilibrar isso te ajuda muito e é possível nós temos uma boa experiência disso com a Thais a gente vai ali dependendo do perfil metabólico do paciente fazendo esse manejo de aporte de carboidrato na dieta e o segundo são as estratégias poupadoras de glicose para a nossa realidade e a icodestrina muito grande e excepcional com a icodestrina então é uma outra carta na manga isso para agora e para o futuro eu imagino nós temos aí um futuro promissor são várias as soluções poupadoras de glicose sendo estudadas o racional é muito forte o mecanismo é muito forte nem sempre isso se reflete em benefício clínico a gente ainda tem essa expectativa mas de todo modo eu vejo o futuro da diária espetanial nesse sentido muito promissor acho que nós vamos ter boas surpresas futuramente mas de imediato é isso tenha sua nutricionista do seu lado te ajudando nesse momento tenho a mesma impressão e eu vejo Fernando também principalmente na questão da DP first quando o paciente tem diurese residual o paciente normalmente tem um perfil de baixo transporte a gente acaba usando da máquina do APD e o tempo de permanência acaba sendo curto ele não depende tanto daquela daquela diálise quanto aquele que está anúrico e acaba que a absorção de glicose não é tão alta quanto em situações onde a dependência é completa da terapia eu acho que é mais um motivo para nesses pacientes utilizar esse método como primeira escolha e não como resgate como acontecia na nossa época de residência e eu acho que ainda acontece em vários centros ao redor não só do Brasil quanto do mundo Fernandão estamos caminhando já para o final falei que o papo foi bom o papo foi bom foi bom acho que deu para trazer aqui um pouco da nossa experiência acho que ao longo das próximas semanas a gente vai estar entrando em vários desses temas que a gente conversou de uma maneira superficial então vamos falar um bocado de coisa sobre não só nossa experiência mas também o que tem de arcabouço técnico científico a respeito do tema queria te agradecer aí pela parceria sempre agradável e que constrói muito não só para mim mas para todo mundo aqui que está nos assistindo queria que deixasse sua mensagem final e depois eu dou os últimos recadinhos aqui acho que a conversa foi ótima acho que a gente tem muito aí para trocar ideia nessa nessa seara da Diálogo Esperitonial e a mensagem é uma mensagem de perseverança se a gente tiver e passar essa mensagem para quem está nos vendo então seja perseverante com medo acredite entenda que quanto mais você fizer melhor serão os resultados perfeito turma essa live aqui fica essa semana se Deus quiser vai dar certo viu Fernandão fica aqui no Instagram da Nefro Academy e depois a gente vai subir isso para o canal do Youtube se você tem algum colega amigo que trabalha com com nefrologia seja ele médico enfermeiro fisioterapeuta nutricionista divulgue o nosso canal ele é feito realmente para maximizar esse conhecimento dentro da área da nefrologia que é nossa área de atuação que a gente vem não só estudando muito mas estamos no campo de batalha né obrigado Fernandão obrigado a vocês que nos falaram um abraço obrigado a todos agora e boa noite semana que vem tem mais tchau 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 Obrigado.